salve galera sejam bem vindos a mais esse vídeo olha só galera no segundo dia de gravação aqui com minha câmera de trilha que eu adquiri aqui pra gente fazer um vídeo no canal olha o que que apareceu aqui pertinho de casa isso aqui é aqui em mato grosso em vaiza grande próximo ao perímetro urbano deixei essa câmera pra gravar aqui pertinho né e olha o que que apareceu aqui apareceu um casal de cachorro do mato galera casal provavelmente um casal de cachorro do mato lobete pessoal chama é eles vem aqui pertinho de casa então ainda existe bastante vida selvagem próximo do perímetro urbano aqui os dois ó ó que lindo dois é cachorro do mato muito provavelmente um casal tá filmado aí com câmera com a noite em período noturno eles vieram aqui né passaram aqui pertinho de casa é a relato de é pessoal ter visto alguns alguns meses atrás até uma onça parda que tem um vídeo próximo também é algumas pessoas que já viram o lobo guará é porém no segundo dia consigo pegar essas imagens incríveis aqui desses animais bonitos belos maravilhosos noturnos né eles têm um hábito noturno eles andam mais à noite vai ser difícil de pegar as imagens dele durante o dia mas tá aí aqui para vocês valeu a pena tá é essas imagens ter colocado aqui deixar fazer a filmagem espero que vocês estejam gostando desses vídeos aí da natureza de animais da selva a se inscrevam deixa seu like compartilhe com seus amigos nas redes sociais um forte abraço até o próximo vídeo